A Halter Laser BS9060 vem para facilitar o seu trabalho com corte e gravação em diversos materiais, trazendo um excelente acabamento em seus produtos. Hoje, vou utilizar uma placa de MDF de 3mm e uma placa de acrílico de 2mm para fazer um lindo espelho moldurado. Se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e receba novidades diariamente. Meu nome é William Batista, sou impressor digital e esse é mais um vídeo do canal da Multivisa. Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho